E nesta segunda-feira, dia 12, a Oral-Sim comemora 9 anos em Rolândia, referência em implantes dentários. A clínica está em festa e para comemorar essa data, Dr. Thiago conta um pouco da história da clínica aqui na cidade. A Oral-Sim, fazendo 9 anos já aqui em Rolândia, a gente tem uma história riquíssima, graças a Deus. Hoje são mais de quase 7 mil pacientes atendidos aqui na cidade. Então, assim, muita gente, muito pessoal veio, confiou na clínica e fez com que conseguimos desenvolver uma história muito bonita dentro da cidade. Neste 9 anos aqui na cidade, a clínica se tornou referência. Conta para a gente os diferenciais aqui no atendimento. A Oral-Sim hoje sempre procura o que há de melhor e mais moderno nos tratamentos para conseguir oferecer para o paciente conforto no atendimento. As pessoas vêm aqui com medo de dentista. Existe ainda essa mistificação de medo de dentista. Então, as pessoas vêm, chegam aqui e já aumentam a pressão, começam a soar frio, sabem que precisam do tratamento, sabem que precisam voltar a comer melhor, a sorrir melhor, aproveitar os pequenos momentos, que é comer aquela comidinha gostosa, comer aquele meduizinho. Então, viver melhor, mas ao mesmo tempo elas sabem disso e morrem de medo. Então, a Oral-Sim se propõe a fazer todo o tratamento, a resolver os problemas dos nossos pacientes de uma forma humanizada, de uma forma onde a Oral-Sim se preocupa muito com o ser humano que está ali na cadeira. Então, a gente sabe que ele tem medo, ele sabe que ele já passou por algum trauma no passado no dentista. Então, cabe a gente oferecer o que há de melhor, mas não só isso, com conforto, sem dor, sem sofrimento e fazer todo o seu tratamento da melhor maneira possível. E como vai ser esta semana de aniversário? Essa semana a gente está fazendo uma festa muito grande, uma festa onde você vai poder aproveitar e realizar seu tratamento com implantes dentários, ou qualquer outro. Hoje, porque a Oral-Sim não se propõe a só implantes dentários. A Oral-Sim hoje se propõe a resolver os problemas do nosso paciente, resolver o problema da saúde bucal. E seja de como for, pode ser com implantes dentários, pode ser com porcelanas, pode ser com qualquer outro tipo de prótese. Mas você que precisa resolver um problema que está te incomodando muito, vem para a Oral-Sim e aproveita esta semana. É uma semana de festa, é uma semana dedicada a você, que eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui e ir radiante. Então, doutor Tiago, deixa um convite para que todos possam agendar e fazer um orçamento totalmente gratuito. Sim, então venha todos, né? É uma semana diferenciada, né? A gente está em um mês de festa, a gente está em um mês de comemoração. Gente, são nove anos, nove anos, é uma clínica onde você pode confiar. Já são mais aí de quase nove mil implantes instalados. Então, vejam só, uma clínica que tem esses números, né? É uma clínica onde você vai confiar e vai realizar seu tratamento. Então, são mais de nove mil implantes instalados, são quase sete mil pacientes atendidos nesse tempo. E você precisa ser mais um deles. Então, vem para a Oral-Sim, não perca tempo. Não fica sofrendo do jeito que você está sofrendo com a saúde bucal, de repente, que você tem hoje. O tratamento está aqui, na nossa mão, aqui no nosso quintal, aqui em Rolândia. Então, aproveita essa semana e vem realizar seu tratamento.